A ideia desse projeto surgiu durante uma aula sobre veículos autônomos do professor Ricardo Itacarrira, onde ele mostra um pequeno vídeo de um veículo autônomo e uma deficiente visual ingressando dentro desse veículo, dentro de um campus universitário na Inglaterra. E na hora que eu vi esse vídeo, eu já mandei uma mensagem para a Tabata, minha colega de projeto, onde eu escrevi para ela assim, nossa, você viu que legal? Olha, isso aí pode dar uma ideia bacana. E ela topou na hora também. E a gente combinou de conversar com o professor ao final da aula. Ele pediu para enviar o material que a gente tinha, que não era muita coisa. E a gente acabou conversando, ele achou, acreditou talvez no potencial do que ele leu ali, que tinha potencial. E a gente começou a escrever esse trabalho, esse projeto, começou a desenvolver ele. Ele falou que poderia ser um TCC, a gente queria mais, era escrever ele em algum congresso, alguma premiação, alguma coisa assim, mas acabou virando um TCC. E esse trabalho foi tomando o corpo, foi tomando o corpo, virou um TCC. A gente conseguiu inscrever ele no CIMEA, 28º CIMEA. E conseguimos inscrever ele também no Prêmio AIA, 14º Prêmio AIA, Bem Ambiente 2021, onde a gente acabou conquistando o primeiro lugar na categoria Responsabilidade Social. E também consegui inscrever ele para ser apresentado no Congresso de Cidades Inteligentes, que ocorrerá em setembro, entre os dias 1 e 3 de setembro, em São Paulo, que é o Conected Smart Cities. E a gente está lá, vai apresentar esse trabalho. Em literatura, quando a gente digita veículos e deficientes, a única coisa que aparece é venda de carros para PCDs, com desconto, com isenção de IPI, essas coisas. E não tem nada. Tanto é que todo o material que a gente começou, a gente se baseou, a gente encontrou fora do Brasil. E ali a gente foi alinhando as informações e buscando as demais informações aqui dentro, junto a pessoas com deficiência, estrutura, estrutura viária e até mesmo do veículo. Então, acho que essa foi a grande, não vou falar dificuldade, vou falar que o grande desafio nosso foi buscar essas informações e reuni-las para se transformar nesse projeto vencedor que se tornou aqui. O objetivo nosso sempre foi buscar alguma coisa, fazer alguma coisa que pudesse melhorar a qualidade de vida das pessoas e acho que esse foi o primeiro passo. A gente não pode deixar um projeto desse acabar por aqui. Seria muito interessante a gente tentar colocar em prática, a gente colocar em prática esse desenvolvimento, desenvolver esse projeto. A ideia é a gente tentar colocar em prática esse projeto, desenvolver, levar esse projeto a um desenvolvimento prático e com a parceria com a Lince, que já tem um certo know-how, já tem um certo conhecimento em mobilidade autônoma, em mobilidade assistiva. Então, acredito que possa ser uma parceria que vai render muitos frutos, que é a ideia nossa desde o começo.